Maringá, dessa vez foi na Colombo, coloca a reportagem no ar. Com o acidente, o trânsito na Avenida Colombo, sentido a Maringá, ficou completamente interditado. A batida foi entre dois carros e mobilizou as equipes do SEAT e do Corpo de Bombeiros. Este jipe bateu na traseira dessa saveiro. A motorista e a passageira do jipe precisaram de atendimento médico no local. O Corpo de Bombeiros atendeu duas vítimas nessa ocorrência, ambas do mesmo automóvel, que é o que estava atrás. De uma saveiro, uma foi encaminhada para o hospital e uma segunda, que era a passageira dianteira, optou pela recusa de atendimento. Segundo informações dos motoristas envolvidos nesse acidente, os dois veículos seguiam o mesmo sentido, a Avenida Pedro Taxi. Nesse horário, por volta de duas e meia da tarde, o trânsito aqui na avenida é bastante movimentado. E foi justamente nesse trecho que, segundo o motorista da saveiro, quando abriu o semáforo, ele acabou partindo. A motorista do jipe vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e a batida aconteceu. Com a colisão, o sistema de segurança do jipe foi acionado. O tenente mostra os airbags do veículo. Segundo ele, este que foi acionado na parte dos pedais é que acabaram ferindo a motorista. A lesão que ela apresenta, que é uma possível fratura de um dos ossos da região da perna, que é comumente chamada de canela, é um osso que tecnicamente a gente chama de fíbula. Potencialmente foi em razão do contato com o airbag de membros inferiores que esse carro tem e acabou gerando um impacto bastante severo, causando essa lesão nela. A motorista recebeu os primeiros socorros e foi levada sem gravidade ao hospital. Os ocupantes da Saveiro não se feriram. O trânsito na avenida foi liberado após o socorro às vítimas e a retirada dos automóveis. Está aí, é mais um acidente, né? De novo, mais um que deixou o trânsito complicado na região da avenida Colombo. Aí, está vendo? Esse ponto ali também é perigoso, o congestionamento, né? Ele chegando ali, passando ali o viaduto da Tuiuti, né? E é mais um caso que chamou a atenção. Ali tem o quebra, o sinaleiro que abre de vez em quando para você entrar à esquerda para ir para o novo centro, o outro fecha, é... E aí tem o congestionamento normal e aconteceu ali o acidente. Vamos ver um rolo danado que aconteceu aqui em Maringá. Um rolo envolvendo, acho que um dono de uma oficina e um guincheiro. Em um dos bairros aqui de Maringá. Só que o guincheiro...